Nós não precisamos de artificialidades para termos a verdadeira felicidade, sem precisar de pessoas, de vícios ou de coisas. Por mais que estes sejam aparentemente e sutilmente mudar a forma de agir e mudar também o olhar, fazendo cada segundo da vida uma festa, festa no sentido da simplicidade de como uma criança se diverte. A simplicidade de uma criança que se contenta com o pouco e o simples que fazem da vida a festa. Até mesmo na chuva ou na lama, elas transformam tudo e sorriem sem a maldade desse mundo. Quando nós abraçamos a nossa criança interior com sabedoria e entendimento, nós crescemos como os adultos que hoje somos. tendo fé na vida, levar a vida leve, substituindo aqueles traumas que um dia foram implantados naquela infância e que consigamos seguir leve esse recomeço, dessa trajetória do caminho.